Olha, dois homens foram presos invadindo uma casa no bairro da Serraria. Olha a ousadia. Eles faziam isso, essa invasão aí, eles fizeram isso, em plena luz do dia. Uma família passou por momentos de terror, inclusive, e não é o primeiro crime da dupla. A delegada mandou pra gente um vídeo explicando. Vamos ouvir. Na noite desta quarta-feira, nós da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas conseguimos afetuar a prisão de dois indivíduos que vinham praticando vários crimes na capital alagoana. O último roubo que praticaram foi na terça-feira, quando invadiram uma residência no bairro da Serraria, próximo à Via Expressa, onde só havia idosas e crianças. As idosas foram submetidas a uma forte pressão psicológica, colocaram armas na cabeça das idosas, ameaçaram sequestrar as crianças. Foi uma verdadeira, uma situação de verdadeira tortura e essas idosas passaram por momentos de terror. Depois de subtrair televisões, notebook, valores em dinheiro e de realmente causar terror nas vítimas, os bandidos fugiram, subtraindo o veículo da vítima. Após a ação delituosa, nós entramos em perseguição com os bandidos e passamos praticamente 24 horas em busca de capturar esses elementos. Após a captura, iniciamos a autuação em flagrante pelos crimes de associação criminosa, roubo qualificado e tráfico de drogas. Nós já conseguimos, através de investigações, identificar que o grupo é formado de pelo menos três integrantes, dois deles já foram presos, o terceiro já foi identificado e nós vamos continuar com investigações intensas.